Oi, minha vida, menina, tira os canhazos Ande onde pra você, onde eu sei, dá Depois, cega o que você não foi De baixo, caceta, esquina, caixa de palco, Diga, ô, minha vida, menina, tira os canhazos E diga, ô, minha vida, menina, tira os canhazos E, ô, minha vida, quem me dera, dera, dera Oi, minha vida, uma chuva bem-vindo Oh, menina, dá molhar a sua cama Oh, menina, você dormindo Oh, menina, 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 menina